Oi, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer um varalzinho de Feliz Natal e eu resolvi compartilhar com vocês como que eu tô fazendo, tá? É um varalzinho simples, todo feito de papel, mas é feito com todo carinho e dá aquele charme especial na nossa ceia de Natal. Então, é assim, eu já fiz um vídeo ensinando a fazer esse gorrinho do Papai Noel, já ensinei a fazer o sino, já ensinei a fazer a botinha e já ensinei a fazer o laço. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links pra todos esses, tá bom? E... Aí, eu fiz aqui essas partes com papel espelho, que é aquele papelzinho assim, que a gente compra do tamanho da cartolina, A de um lado ele é colorido e do outro lado ele é branco. Usei esse, você pode usar o que você quiser, é claro. E essa parte aqui da bandeirinha, eu tô usando o Color Set, que é aquele que parece com cartolina também, só que ele tem as cores mais fortes, tem mais variação de cores. Aí, eu comprei o vermelho e o verde. Eu fiz essas letrinhas aqui e vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma postagem no meu blog, que aí eu vou deixar o tamanho da bandeirinha e essas letrinhas aqui também. Quem quiser fazer igual o meu, pode olhar lá que dá pra pegar, tá bom? Então, é assim. Além dessas peças, eu fiz um losango. A medida do meu é assim, ó. Essa parte aqui... É 20,5 cm. E essa daqui é a altura dele, é de 15,5 cm. Lógico que você pode fazer do tamanho que você achar melhor, eu só tô dando aqui o tamanho que eu fiz pra quem quiser fazer igual, tá? Então, é assim. Aí, aqui vai ficar assim a bandeirinha. E as letrinhas aqui, eu já adiantei tudo, eu deixei pra fazer com vocês. Vou colar a letrinha. E aí, ó. E aqui também, ó. Vou fechar a bandeirinha, tá assim? Eu vou deixar um espacinho aqui, ó. Um dedinho, dois dedinhos, que é onde eu vou passar o barbante, tá? Então, assim. Como eu disse, os outros eu já adiantei. Só deixei um pra vocês verem mesmo como eu tô fazendo. E aí, ó. Aqui já deixei na ordem também. Vamos lá? Agora, vou passar o barbantezinho. Eu tenho aqui esse passafita. Mas você pode só colocar assim, passar normal. Se você tiver uma agulha grande, dá pra passar. Não precisa ter a passafita, não, tá? Dá pra se virar muito bem, sim. Eu vou usar porque eu tenho. Se não tivesse, não tem problema. Então, assim. Ela funciona assim, como se fosse uma agulha grandona. E ela vai levar o barbante pra gente. Eu vou montar assim. O chapéuzinho. Aí, feliz. Aí, o sininho. E depois, Natal. Tá bom? Ah, outra coisa. Agora, quando eu fiz o gorro, eu colei ele. E deixei essa parte aqui pra passar. Assim. Tá bom? Aí, eu vou passar minhas letras. Já deixei organizada aqui. Assim, ó. E aí, eu vou passar. 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 Agora, eu vou passar meu sininho. E o restante. E o restante. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. Vamos lá. E para finalizar, vou passar a botinha. Oh, perdi. E para finalizar. E isso, agora eu só vou ajeitar aqui meu barbantezinho. Mas espero que vocês tenham entendido como eu fiz. Aí vou colar aqui também, ó, um lacinho aqui no meu sino. E vocês veem aí a foto dele direitinho que eu vou pendurar na parede, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Que façam também. É fácil de fazer, não demora muito, só vai papel. Sai baratinho. E... É isso. Um beijinho para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.